Bom gente, continuando aqui essa resenha da gente, eu queria saber de vocês agora o que é que vocês acharam de pontos positivos ou negativos, enfim, cada um fique livre para falar, mas para eu não ficar aqui parado, só ouvindo e perguntando e não me colocar, me situar, eu acho que a grande evolução do esporte foi o conjunto. Todos vestiram a camisa do profissionalismo, todos vestiram a camisa da vontade, da garra, do desempenho, raríssimos, é lógico, todo jogo vai ter eu, vai ter algum probleminha aqui, outro ali, mas o geral para mim foi vestir a camisa do clube como ela merece ser vestida, então essa é a minha conclusão, mas eu queria ouvir de vocês aí, eu começo com o Belém, vamos falar com o Belém primeiro, vamos para o distante para depois ir descendo aqui, o que é que tu achou aí Zé? Olha, Sandro, eu poderia destacar positivamente a mudança, não peças individualmente, mas a mudança do time colocando Sander e Mena lá do lado esquerdo, que já tinha funcionado muito bem em outros jogos, e ontem o Chabu acertou em colocar os dois lá, assim, Sander fica mais, libera mais Mena para fazer o que sabe bem, quer apoiar, fazer os fundamentos e tudo mais, e Raul Prata, que deu uma outra vida à lateral direita, assim, a nossa lateral direita, além de morta, ela era deficitada em quase todos os fundamentos, como o Tomás Xavier, e o Raul, ele entra para equilibrar aquilo ali, não que ele seja brilhante, que tenha sido uma partida maravilhosa, assim, ele foi uma partida honesta, assim, na média, mas para o que vinha sendo apresentado por Samuel na lateral, foi um bom reforço. Beleza, Zé, vamos agora para Alex, e aí Alex, concorda aí com o nosso amigo que está em Belém aí, comendo açaí? Rapaz, ponto positivo teve vários, assim, eu acho que o Sport jogou muito bem, então a gente pode destacar diversos jogadores, né, o lateral direito, o Raul Prata, ele deu uma proteção muito boa na defesa e chegou ao ataque, criando, inclusive, dando assistência, Mena, com as bolas paradas dele também, foi muito, teve um desempenho muito bom, mas eu acho que o principal, o principal ponto positivo, o destaque do jogo, para mim, foi Richelli, que vinha tendo atuações bem abaixo da média, bem abaixo do que a gente sabe que ele é capaz, mas ontem não, ontem ele conseguiu fazer exatamente aquilo o que eu acho que ele é melhor, que é a melhor característica dele, que é fazer o que hoje se chama de box to box, ele consegue defender lá atrás, na frente da área, e ao mesmo tempo consegue aparecer lá na frente no ataque, entrando como elemento surpresa e chegando para concluir a jogada. Mudando um pouquinho de assunto, o que é que vocês acharam aí da presença de público do último jogo na Ilha do Retiro contra a Ponte? Essa pergunta é difícil de responder, Alessandro, porque, por um lado, você tem diversos fatores ali que contribuem para baixar o público, por exemplo, por exemplo, o horário do jogo, 7h15 da noite, um dia de semana, o trânsito numa cidade como Recife é complicado, você pode falar das condições do estádio, que não são as ideais, você pode falar do momento do time que está em decadência, está toda essa crise, os últimos jogos que tecnicamente não foram bons, Então, tem diversos fatores ali que poderiam contribuir realmente com a baixa do público, mas, por outro lado, você vê diversos fatores também para você ter um público decente, um público bom, razoável, para grande. Eu não quero nem botar a culpa na torcida, porque eu acho que culpabilizar a torcida é meio que fechar os olhos para todos os outros problemas que o clube tem, mas eu também não quero ficar em cima do muro. Então, talvez por eu não morar mais em Recife, eu acho um absurdo você ter o seu clube do coração jogando ali e você deixar de ir por alguns motivos um tanto quanto banais. Zé, o que é que tu achou aí do público? Concorda, discorda? O que é que tu tem aí para acrescentar? Eu acho que o público foi condizente com a atitude do time nas outras partidas. Então, assim, tem se falado dessa história da torcida, enfim, está aquém do esperado e tal, mas eu acho que a gente sabe que no Brasil, principalmente, torcida é termômetro de tabela e de disposição em campo. O esporte a apoiar, para tentar reverter essa sequência negativa, ele era condizente com o que o esporte, o próprio esporte vinha apresentando em campo. Então, acho que não tem tudo esperado. Fala, Henrique Santos. Acho que o único setor do esporte que não merece críticas é a torcida. O jogo é 19h15 no trânsito de Recife, que a gente conhece. O esporte vindo de seis partidas sem vitórias. Perdeu de 5x0 do Grêmio, perdeu do Havaí. A Copa Sul-Americana não é tão valorizada como deveria pelo próprio clube, haja vista nas fases anteriores, as partidas que o esporte fez fora de casa. Teve jogo que até o esporte mandou time misto. Nos anos anteriores também, como o esporte retratou a Copa Sul-Americana, e um público acima de 6 mil ainda me surpreendeu, para falar a verdade. Creio que, na próxima fase, se for feito um trabalho de marketing, um trabalho de vender o jogo, acredito que o esporte pode levar um grande público contra o Sego Portenho ou o Júnior Barranquilha. Mas é preciso que o clube trate a competição com prioridade, para que a torcida se contagie também. Então é isso. Falei aqui agora com o Fábio Brito, com o Henrique Santos, com o Alex Amaral, com o Zé Henrique, cada um em um canto do Brasil e eu aqui em Recife. Então eu queria agradecer a participação de vocês e vamos embora. Até a próxima, torcedor. Tchau. Tchau.